Música Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Nos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob, um dijavão, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae com os cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é louca mas não é besteira não Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob, um dijavão, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae com os cachorros da rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Eu andei só pela noite Eu andei só pela noite Eu andei só pela noite